Neste instante não sou mais que a paisagem que observo, no entanto minto, pois o que me preocupa faz-me de servo, a desarmoniosa sinfonia do meu pensamento interno. Estou submerso numa corrente cruel, porém não nada e continuo a nadar nesta perturbada água polar, e permaneço, pelo menos por enquanto, mas este enquanto já serve para não me afogar. Vira-me ao avesso esta procura por respostas, respostas que eu sei, não me interessam procurar, mas, como tudo humano, tenho de me adaptar. A luz solar ilumina o meu caminho e leva-me a meditar, inspiro as inseguranças em goles de ar ao passo que reprimo o meu pensar, e aproveito agora o religião do caminho pela minha frente. Enquanto pratico a ascese, aproxima-se o luar. Basta de hesitar, quero ser mais, quero evoluir, quero rasgar tudo com o meu olhar, quero seguir, quero servir, um propósito superior ao meu existir. Quero me rebolar, quero revolucionar ou liderar um movimento. Eu sou o mestre do meu destino, eu sirvo o meu próprio julgamento. Grândola Vila Moreina, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti há cidade. Amém.